Fala galera, Bob Ideal, e é isso, seus lindos, mais um vídeo aqui no canal de Robrox, a gente vai jogar Robrox, eu tô com a soga... Roblox! Já começou, é Robrox, cis, pra gente, fala Robrox, isso aqui no canal. É verdade. Eu sou Andréa Tatatá. Eu sou o Bob, e é nóis, galera, você tá conectado aqui no canal do E-MFX, onde você é muito mais feliz. Bom, galera, é o seguinte, hoje nós vamos jogar aqui o patinho... Não sei. Feio. Não, o patinho ganso. É isso. Não tô lembrado, não. Isso mesmo é isso, Bob. É o Ducky, Ducky... Ducky Goose. Ducky Goose. Ducky Goose. E tem um garoto aqui atrás me olhando gigante, eu já tô assustada. É isso, Andréa, sério, gente, olha. Se você gosta de jogos de terror, é só se inscrever no canal e deixar o seu like, que aqui tem muitas lives, muitos vídeos, muitos shots. Já é? Pra divertir você. Muito obrigado. Tamo junto, galera, esse like aí fortalece muito o canal, você sabe que tá ajudando a gente. E bota um comentário aqui, tatanube. Ah, que isso, não? Bob e Noob? Não, tatanube. Não, não, então... Eu vou mudar de tela aqui, 3, 2, 1, galera. Faz o seguinte, comenta com o patinho que tá bom. Quê? Vambora, gente. Ó, já tá o Joãozinho aqui atrás da gente, vambora, ó. Eu vou chamar ele de Bernardo. Bernardo tá fazendo o que aí, Bernardo? Já tem o João, o João e tá o pato aqui do meu lado, vocês podem ver que o pato tá de xuxinha. Que pato, gente? Não tem o pato, Bréia. Não tem... Eu, hein? Vamos jogar? É claro. Vamos ver se vai ser o pato no final. Vambora, gente. Olha só, tatanube, é o seguinte. Coloca aí o seu comentário. Garota! Pra quem você tá torcendo já no início. Vamos respirar. Muito bem. Garota, é o seguinte. Coloca um minuto aí, ó, que a gente nem sabe que vai ver. Ah, eu quero falar. Olha só, eu não tô com meus inglês em dia, não. Pode deixar que eu tô. Já sou formado em inglês, tá? Eu também sou formado em inglês. Vambora, fala em inglês. Eu tô de brinqueixo aí de mim, cara. Agora vamos... Pra onde começa, Andréia? Sei lá, cara. Andréia, olha lá os bichos lá atrás. Que bicho? Ih, tem uns olhos. Vaca pirota. Gente, tem um foguete! Tem um foguete! Tem um foguete! Tem um foguete é fiozinha. Tem um foguete é fiozinha. Tem um... Começa em foguete. Ué, João, vamos lá. Como é que a gente começa? Aperta o botão aí, João. Eu acho que a gente tá num aquário. É porque você tá chamando o nome dele errado. É Bernardo. É Bernardo? Bernardo, liga aí. Bob! Ah? Bob! Ah? Isso é uma televisão, Bob. Caraca, a gente tá na televisão, nós não... Bob, vira o canto. Vem aqui, vira cá. Que artista, Andréia? Caraca, Bob, a gente tá na TV. Olha! Vira o álcool assim pra tu ver. Olha aqui, olha aqui no meu celular. Olha! Meu Deus! Olha, pessoal, partiu. Nós seguimos um programa na TV, tá vendo? Ah, já sei, tem que subir aqui na casinha, Tatá. Vambora, vem pra cá, ó. Vem, vem, vem. Casinha, casa na árvore? É, aqui é a casa na árvore. Tá bom, vamo lá. Vamo lá, já cansei de falar pra esse bicho subir pela escala e subir pelo cano, né, Andréia? Já tô aqui, até solta pro um não, hein, que tô atrás de você. Ah, tem uma fita. Isso, pai, você não quer a fita. E o chão, ó. Esses negócios que tem rotensírio e fita, né? É pop playtime, é popcorn, é pop... Tudo isso que tem pop. Bob, eu já sei como é que começa o jogo. Como? É só clicar e jogar. Juntar-se. É porque tem um ventiladorzinho aqui na frente. Tanto a forma, meu botãozinho. Ah, Andréia, que animal que eu sou. Ih, rapaz. Tem um pato. É porque no meu campo de visão aqui tinha um ventiladorzinho aqui, eu não vi, gente. Bob, bota o pato aí, bota o ganso pro Bob. Acho que o pessoal vai botar no comentário assim, que tal apertar no jogar? Gente, olha o pato. Cruz credo. Olha ali, Andréia. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Será que você vai estar comigo aqui? Não pode ir embora, não. Ah, gente, passou um negociarinho, tu viu? Não vi. O que que é aquilo? Uma pelereca, uma rã, um sapo? Gente, então há uma onda agora de tudo quanto é bicho, zoológico, coisa assustadora. Você foi pra onde? Eu espero que eu esteja com você. Será? Porque eu vou ter que começar todo dia no dia. Ai, Andréia. Não é não, gente? Esperar, espera de jogadores. Que jogadores são só e atatatá, gente? É, a gente tá no... Ai, espera aí, o negócio da fita, Bob. Que fita? Eu acho que a gente vai assistir a fita agora. Esconder e procurar... Ah, videozinho. Espera aí, mas você ligou aí, a gente tem que ver o que que tá dizendo aqui. Não, tá rolando aqui, Andréia. Se eu tiver que jogar sozinho, tu vai ficar comigo aqui. Mas eu não tô ouvindo nada. Você tá ouvindo alguma coisa? Tô ouvindo nada. Também não. Ih, espera aí. Vamos dar uma grande boas-vindas ao Pato Ganso. Ai, que troço assustador, cara. Ai, galera. Nossa, mas que horroroso. Você vai morrer. Que roupa horrorosa. Que bicho. Parece aqueles... Aquelas fantasias da... E a palavra... O Rocket. Não existe nada como eu, exceto eu. As fantasias da 25, tá aqui, olha aqui, ó. O que é um guaxinim? O que é um guaxinim? É o que você é, cabeçudo. Hum, agora tô ouvindo. Parece que o senhor Raku está desaparecido. Ele deve estar se escondendo de novo. Indivíduo número 89P13. Se auto-intitula Rock. Você vai me ajudar a encontrá-lo? É claro que essa cara bonita, como é que eu não vou te ajudar? É claro que eu vou te ajudar. Eita, Bob. Vou te ajudar sim. Tá tocando o telefone. Atende aí, Bob. Atende tu. Gente. Não tô esperando ligação de ninguém, André. Atenção. Preste bem atenção. Você é o campeão 2024. Vê se ajuda a patrocinar o canal PDFx da Tatatá e Bob. Vai, Tatatá, vai. O que que é? Hello. Atende aí. It's me. Olá. Olá. Gostei, não. Também não. Vamos sair do jogo? Gostei. Ai. Vamos jogar... Calma. Vamos jogar um jogo mais calmo. Não tem, André. Hey, my friends. Andréia, já tô ficando cagada. Ih, olha eu dormindo lá, Andréia. Que você dormindo? Sou eu. A minha calça, ela dormindo de tênis e calça. Caraca, eu tô... Eita, tem alguém me olhando aqui. Andréia. Meu Deus, tem alguém com dois olhos vermelhos. Meu Deus, tá chegando perto da minha cama. Sai daqui. Pra mim também. Gente, é o... Gente, é o espírito. Já tá me dando nervoso? Tá me dando vontade de espirrar. É o tal do negócio que tá perdido? Calma, mas se eu estiver sozinho aqui... Do Rocket. Cara... Tá, cadê você, Andréia? Procura-se. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tô fechando... Noite 1. Isso. Noite 1. Eu tava fechando o olho e abrindo. É isso que eu entendi. Vamos aqui, Andréia. Ai, ai! O que é isso aqui? Peraí. O bicho, gente! Foi apenas um pesadelo. Está tudo bem. Ah, é você, Andréia. Tamo junto aqui. Para. Vamos começar aqui? Tem um bichinho de pelúcia aqui. Bica, bica que você tem espreito. Não, o que é isso? Isso aí tem espreito. Dá um chute. Não, Bob. Não pode fazer isso. Puta, sou no cubaca, fala rau. Não, Bob. Não pode. Pode. Tá aqui, isso aqui. Ó, a letra E. No meio, abre aqui a porta. Você que tá jogando no PC aí. Meu, é só apertar aqui uma mãozinha que abre. Vamos embora. Belezinha, eu tô no celular. Peraí, tu vai me deixar aqui sozinha? Ué, mas tem que pegar celular aqui, não tem não? Celular. Pegue o telefone na cabeceira do seu quarto, se era necessário, para completar as noites. Ah, beleza. Beleza. Se o telefone tem bateria, vá para o quarto para recarregá-lo. Eu vou quebrar essa bosta desse telefone. Segure o botão de interação no carregador para carregar o telefone. Beleza. Você decorou já? Não. Peguei as luzes usando interruptores de luz no quarto, usando a energia, verificando quanta energia você deixou na garagem. Você pode correr segurando o SIM, SIM, computador, alternando com o B. Controle ou botão mobile. Eu tô no mobile, o Bob tá no PC. Ah, então não entendi nada. Eu já esqueci. Eu deveria atender o telefone na cozinha. Eu já esqueci que eu li na primeira parada. Gente, eu sou o TVH, me esquece. Não, o pior é que tu leu rápido e eu não consegui nem gravar a primeira coisa. Peguei meu celular aqui. Ah, o meu também. Tá, e agora? Eu peguei ou não peguei? Não peguei. Acho que eu peguei. Então tá. Tá. Ih, só aperta o botão do coisa aqui. De quê? Ele... Ele... Ih, tirou uma foto. Deixa eu tirar uma foto sua. O meu é a letra F, tira a foto. Deixa eu tirar uma foto sua. Tira a foto do bicho. Cadê? Fica parado, bicho. Mas peraí, não tem que botar pra carregar? Saí de casa, tá ranicente. Entrei no Instagram, quis comentar em uma foto, desligou tudo. Tem que segurar. Tô carregando o meu aqui, ó. Como é que segura? Sei lá. Segura pra carregar. É, tô segurando. É, então vambora. Qual é a parada aqui? A gente tem que fazer o quê, Andréia? Acho que o meu tá carregado. Tá todo verdinho, Bob? Ah, é a lanterna, Andréia. É a lanterna do celular. Nossa, a bateria tá zoada. E mó apertou a lanterna, já descarrega, né? À toa, já descarregou? Ó, que isso? Ah, então a gente não pode ficar com ela muito tempo ligada, não. Como é que tira? Como é que tira o freche? Oh, oh, Zé na manga. O meu é clicando de novo nesse negócio azul aqui e apagou. Ah, eu também. Então vamos usar um de cada vez, já que somos uma dupla. Então vambora. O que você acha? Cadê você? Eu tô aqui. Isso, você vai. Aí você acende. Sim, eu tô andando. Faz o seguinte, que eu abro as portas, porque é mais fácil do que eu tô no celular. Ah, vai. O que que tem a ver, André? Uma mesma coisa? Ativar as... Olha que apareceu um negócio aqui. Ativar as luzes. Que luzes? Sei lá, acho que eu passei do lado do interruptor. Ai, por favor, graças a Deus. Jora, bicho. Aqui. Hakun irá aparecer escondido em... Ele tá ali atrás do sofá. Em uma sala. Verifique qual sala usando o painel de controle na garagem. Tire uma foto dele pra se livrar dele. Cara, o bicho é muito assustador. É verdade. Tem outro, Bob. Depois de encontrar o guaxinim, ele tentará encontrá-lo. Esconda-se enquanto ele procura a casa. Procura a casa por você. Cara, tem mais um. Rapazes de brinquedo aparecerão em uma sala escura. Ligue a luz pra se livrar dele. Rapazes de brinquedo. Gente, essa casa... Já esqueci tudo. Essa casa tá cheia de espritos. Quer que eu fique aqui? Eu vou com o cabo de... Dá uma maçona, André. Porque esse guaxinim apareceu com a... Peraí, eu tenho que... Ó, o que aconteceu, André? Fui. Eu já liguei de novo. Pode... Gente, cadê o bicho? Peraí, tem uma porta aqui. Ô, Bob. André, eu desci e subi de novo. Eu esqueci o que tinha que fazer primeiro. Acho que ele tem que ir lá na garagem ver o guaxi. Mas não tem que se livrar dele, gente. Tem que acender. E calma, tem que tirar uma foto. Calma, você vai na frente, tá? Eu vou ligar aqui. Se ele aparecer, eu tiro uma foto dele logo pra ele meter o pé. Ele gosta de aparecer. Ele quer um biscoito. Desce acendendo. Ai, André, que susto, cara. É porque ele gosta de aparecer, gente. Dá um biscoito pra esse racunho. André, do nada, do Neida tu aparece. Do Neida. Ai, meu Deus. Deixa essa porta aqui, ó. Ela abre? Sai daqui, André. Ah, meu Deus, por que você? André, tem que acender tudo, André, tudo. Ih, gente, é um banheiro, Bob. Olha que os espreitos têm medo de luz, André. Vambora. Deixa tudo cedo. E a gente tem medo da light, da canta de luz. É verdade. Na vida real... Eita, o que você está na TV? Eu deveria ir verificar, não? Vai de pé. Ih, Bob, tem um negócio de correr aqui. Como é que eu faço pra correr? Não, meu Deus, cadê? Eu quero acender meu telefone. Morrof, que desastre. Que barulho é esse? Olá. Não sei. Ai, gente. Eu e vou... Eu tô tirando foto de tudo. André, não, tô agachado. Coloca a gente, a memória, André. Vai morrer. Eu já tirei foto de tudo. Sei lá se o bicho tá aqui. André, não tô ouvindo barulho de nada, André. Cara, eu não tô enxergando é nada. Eu também. Eita, eu tô aqui, gente. Voltei pro banheiro. O banheiro tem luz. Aldeia. Eu não sei. Eu só tô vendo teu nome aqui. Acende aí, Bob. Ah, agora eu tô vendo você. André, eu ia achar o porão, cara. Cara, eu acho que eu tô sem... André, tu não é a dupla perfeita pra jogar essas coisas. Tem uma marcadora aqui. Eu não, eu sou corajosa. Vamos na garagem, André. A gente fica lá na garagem. Tá, mas você tá vendo onde é a garagem? Não, eu só tô andando. É aqui. Eu tô atrás de você. Acende aí. Achei a garagem. Tá, eu vou na frente, que eu sou mais corajosa. E eu vou sair tirando foto de tudo. Tem que ver o negócio do... Acendi a luz, hein? Ai, que bom! Acendi a luz aqui, ó. Biblioteca, sala de jogos. Ih, fizeram uma nojeira aqui. Ai, André, lá. Olha a garagem. Ó, esse guaxinim tá aí dentro. Tu mexeu na lixeira, André? Eu não. Ih, guaxinim gosta de ficar na lixeira. Tirei foto dele. Mete o pé, guaxinim. Caraca, a pessoa é uma porcalhona. A gente acha que... Abre o interruptor aqui. Eu boto a grama aqui também. E agora, o que a gente faz? Não sei. Ah, tem que pegar o negócio aqui de interagir, ó. Banheiro, andar de cima, escritório andar de cima. Banheiro andar de baixo, biblioteca, sala de jogos. Onde é que ele tava mesmo? Ele é na sala, não é? Ai, eu não sei, Bob. Será que a gente não tem que fazer alguma coisa aqui pra ligar a energia, clicar nesse... Não sei. Algo gerou escuridão. E... O machinim de brinquedo apareceu em algum lugar. Eu preciso encontrar... Ai, Luca, não, não. Eu tenho um telheta. Eu tenho uma rosa aqui. Calma. Olha, minha bateria tá acabando. Ai, meu Deus. Ó, ó. A bateria tá acabando, André. André, vambora. Vamos lá, vamos encarar logo esse fantasma? Tá. Vamos andar nesse quarto. Ele está se escondendo em algum lugar, ó. Recebi essa mensagem aqui, ó. Eu preciso encontrar ele e tirar uma foto dele antes do telefone. Mandaram mensagem de texto aqui. André, porra, eu achei um porão aqui. Vou fazer o nome. Pra trás de você, é ótimo. Mas o dinheiro de novo. André, como é que tu tá atrás de mim, Andréia? Ih, tem um negócio verde ali. O que é aquilo? Andréia! A luz verde tá me chamando, Bob. Pera aí. Andréia! Eu tô no porão aqui. Tu tem que me ajudar aqui, garota. Cara, mas eu tô vendo o negócio verde aqui. Eu quero clicar nesse negócio verde. O que é isso? Eu vou subir de novo. Tem um vidro aqui. Tô na cozinha. Vai vendo aí. Eu tô tentando achar os interruptores. Não tô achando... Aqui, ó. Se ele aparecer, pode deixar que eu tire uma foto dele. Ah, eu achei a sala aqui, ó. De arte. Ah, banheiro de novo, não, cara. Eu achei uma sala de arte aqui. Oi, eu sou aqui de casa. Cara, eu tô na sala. Ele não tá aqui. A gente tem que achar esse garoto em algum lugar. Eu tô tentando achar, sabe o quê? O interruptor aqui. Ó, liguei outra sala. Liguei o negócio aqui. Será que aquela hora que eu fiquei o tempo todo tirando foto, ele já meteu o pé e a gente... André, minha bateria tá acabando. A minha tá quase em 50%. A gente se assustou real.